Bom, Victor, queria te agradecer pelo gesto que tu fez por mim, me dando a vida de novo. E quero te dizer que agora você é como um pai pra mim e dizer que eu te amo agora por fazer minha mãe feliz por esse gesto e feliz dia dos pais.